Música Si vas por la ruta 6 Música A esos arriba de esos corazones vamos Música Arriba el bochito piche Música 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 Uma gotita de dolor Vamos ao maje Como um salvador Pega nos sentiamos E em um instante Sem saber que não deixamos Uma rabinha de ilusão Para depois Xabugai, xabugai, xabugai É isso, bola rolarinha Vamos, vamos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.